O Burrinho Asdrubal Eu me chamo Asdrubal e sou um burrinho. Logo depois que eu nasci, mamãe me ajudou a ficar sobre as quatro patas. Eu sou muito quietinho. Às vezes o Rex quer brincar comigo, mas eu não sei brincar com o cachorro. Aí ele desiste e vai embora. Tem o Pato que gosta de brigar com o Cisna. Até que um corre atrás do outro e passam por mim quase me derrubando. As crianças gostam de me dar banho com escova e sabão. Às vezes eu escorrego e caio no chão e elas riem bastante. Certa vez, fui passear no lago com papai e mamãe. Nos divertimos muito, jogando água um no outro. Gosto de brincar na água. Aí mamãe disse para eu tomar muito leite para ficar forte. Assim eu posso sair para passear pela fazenda, que é muito linda. Querem saber sobre o meu papai? Ele é um burro muito forte que leva produtos até a cidade e depois volta com muitas novidades. À noite, durmo com minha mamãe no estábulo. Aí a gente descansa para no dia seguinte começar um novo dia bem legal. Tchau. 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 Tchau.